Qualidade de vida é tornar sua existência descomplicada, é fazer o que lhe dá prazer com alegria, saúde e bem-estar. Qualidade de vida é suprir as necessidades psicofisiológicas, é adotarmos hábitos que promovam a funcionalidade do corpo, do emocional e do mental. É o aprimoramento das nossas habilidades através do trinômio, boa alimentação, boa forma e boa cabeça. Qualidade de vida é relacionar-se de maneira descontraída, ética e responsável com o meio sociocultural, procurando compartilhar e interagir, agregando sempre generosidade, elegância, respeito e carinho às nossas relações humanas, mediante a adoção de um conjunto de valores que incluem boa cultura, boa civilidade e boa educação. Qualidade de vida é adotar uma visão de mundo que nos motive a buscar o desenvolvimento e o aprimoramento contínuo, conquistando a nossa excelência através do estudo dos ideais e do autoconhecimento. Qualidade de vida é manter um padrão, agora essa parte final é a que eu mais gosto, ela é mais objetiva. Qualidade de vida é manter um padrão de gastos dois degraus abaixo do que você ganhar. É residir próximo ao trabalho, é alimentar-se com frugalidade, é conseguir extrair satisfação de todas as coisas, é esbanjar o seu tempo dando atenção aos amigos e aos conhecidos, é dar flores à pessoa amada, é não se deixar abalar pelos percalços da vida, é amar com franqueza e perdoar com sinceridade. E estes são os nossos valores.